Olha, como informamos ontem aqui no Balanço Geral, anota a hora aí, viu? São seis e vinte e seis. A gente mostrou aqui, inclusive, um vídeo de um telespectador falando sobre um tornado. Quem já pensou um tornado aqui em Sergipe? Mas um tornado, segundo os moradores lá de Itabaiana, foi visto no céu. A gente conversou com o meteorologista Overlan Amaral e ele tranquilizou a população. Não há motivo para preocupação. O registro de fenômenos assim tem sido frequentes em Sergipe. Acompanhem. As imagens foram registradas pelo meteorologista de Sergipe, Overlan Amaral. Foi no último sábado na região agreste, no município de Itabaiana. O fenômeno começou por volta das dez horas da manhã e se estendeu até as quatro horas da tarde. De acordo com o meteorologista, a formação de pequenos tornados como este tem sido frequente no estado desde o ano de 2014. Ele explica ainda o que gera o fenômeno. Os nossos modelos de previsão meteorológica já indicavam, da sexta para o sábado, o surgimento de áreas de ciclonagem, áreas de baixa pressão, que favorecem o desenvolvimento desse tipo de fenômeno atmosférico. O meteorologista disse também que o pequeno ciclone, que passou pela costa sergipana, chegou a uma velocidade de 65 km por hora, mas não tocou o solo. Overlan complementou a entrevista afirmando que não há motivo para preocupação, embora o fenômeno volte a se repetir no estado e que a ocorrência dele é indicativo de chuva. Isso indica o aumento de instabilidade, onde a atmosfera está afeita, propícia para uma ocorrência de mais chuvas, inclusive chuvas convectivas, imediatamente ao longo dos próximos dias.